Opa, tudo bem gente? Então estamos aqui no nosso mais novo vídeo do canal Engenheiro Curioso. Sem tanta enrolação, eu vou falar como fazer uma viga invertida. Isso mesmo, como fazer viga invertida. Se você gosta dessa situação ou desse assunto, não vai marcar bobeira. Se inscreva aqui no nosso canal para que você vá aprendendo cada vez mais. E o meu objetivo seja alcançado, que é o quê? Fazer você, além de aprender mais, se diferenciar dos seus concorrentes na sua região, que você vai ter informação que ele não tem. E aí, com isso, você vai crescendo sim como profissional. Meu nome é Vinícius Ornelas, sou um engenheiro civil. Espero vocês no nosso conteúdo. Então, antes de eu falar qualquer questão prática, eu tenho que falar da questão teórica. Então, vamos lá. Estruturalmente falando, como eu calculo uma viga invertida? Aí é que vai o segredo. Da mesma maneira que uma viga tradicional. Ah, mas ali eu tenho a viga normal. Eu tenho a laje, depois a viga, depois o pilar. E aqui é o contrário. Eu tenho a minha viga e a laje está embaixo. E depois vem o pilar. São maneiras de apoio diferentes. Como é que vai calcular da mesma maneira? Exatamente. Ela se calcula da mesma forma. Por que isso acontece, Vinícius? Porque, olha só, vamos parar para pensar. Eu tenho a minha viga. Ela está apoiada aqui, ó. Em um pilar ou em outra viga. Então, o seu sistema de apoio dela, a parte das cargas depois dela, é exatamente igual a tradicional. Ah, mas a minha laje está na posição debaixo dela. Sim. Uma viga normal. Ela não recebe as cargas da laje e retransmite? Está acontecendo a mesma questão. Só é, qual é a diferença? Questão física do apoio, não da viga, mas da laje. Então, a viga invertida, quem muda é a laje e não a viga. Entendeu? Muitos não conseguem enxergar essa questão. Para detalhar um pouquinho mais esse sistema, editor, coloca aqui do lado a primeira foto que eu enviei. Está vendo aqui? Exatamente isso. A diferença desse sistema para uma viga tradicional é que eu tenho o fundo da laje sendo o mesmo fundo da viga. Ou seja, elas estão completamente totalmente alinhadas no fundo. Só aí já tem grandes vantagens. Eu vou falar no vídeo de amanhã, não é o de hoje. Amanhã eu falo das vantagens. Já sabe? Já o spoiler de qual é o vídeo que vocês vão ver amanhã. Nesse sistema, como vocês estão vendo, como a minha laje está na parte de baixo, ela tem as suas armaduras ancoradas diretamente nas minhas armações positivas da minha viga invertida. Ou seja, nas que estão embaixo. Então, ali, elas vão se tornar apoio, criando uma rigidez de conjunto muito grande e dando até mais resistência global à articulação de todas as questões das cargas. Mas, calculando, é a mesma coisa. Só trocou o espaço físico mesmo de um para o outro. E aí, como é que é o detalhamento para fazer essa união das armaduras com a minha viga? Vocês devem estar vendo na imagem aqui. Só que tem uma particularidade. cada tipo de laje é diferente. E aí, não vim aqui em um vídeo explicar para vocês como é que é. Mas, basicamente, o conceito é sempre o mesmo. As armaduras da minha laje vão apoiar diretamente nas minhas armaduras positivas da minha viga invertida. Agora, editor, vou chegar aqui para o Oda. Coloca aqui uma imagem exemplo de uma concretagem de uma viga dessa. Está vendo? Já deve ter colocado aqui. Vocês devem estar vendo que sim. Se eu olhar no ponto de vista dela depois de tudo concretado, ela vai ficar aparente para cima da minha laje. Isso daí recebe algumas questões arquitetônicas que você pode tirar e muito por dentro disso. Muitas vantagens. Como eu falei, vantagens? Amanhã. Não hoje. E por causa exatamente deste efeito, você tem que concretar a viga junto da laje. Não separadamente como uma estrutura tradicional. por quê? Para fazer o seu concreto ter a mesma idade, por consequência, a mesma resistência. Com isso, aí sim você vai assegurar que a sua obra está segura, está correta e as coisas estão funcionando como deveriam estar do ponto de vista estrutural. Aí vocês devem estar se perguntando, mas afinal, Vinicius, como eu faço uma viga invertida? Como é que é a etapa de forma, de completagem e tudo mais? Então, vamos lá. Vamos falar por etapas. Vamos começar pelo sistema de escoramento. Se eu estou com o mesmo nível de laje e de viga, elas estão niveladas, então, do ponto de vista de escoramento, eu faço a mesma situação. Só tem uma diferença. Quando eu tenho que fazer cálculo de escoramento, eu tenho que fazer as considerações dos pesos próprios que estão sendo escorados. Então, se eu tenho uma laje ali, eu também tenho que colocar a viga. Então, eu tenho que ver as questões da área de influência e tenho que ver o peso próprio da viga que está passando ali. Ou seja, eu tenho que escorar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vai acabar surgindo um escoramento um pouquinho mais robusto, mas tem que ser feito em união com as duas etapas. Aí, depois, tem a etapa de forma, que eu queria detalhar duas situações, uma errada e uma certa. Bom, vou falar primeiro a situação, vocês vão ver aqui comigo e vão me dizer se está errado ou se está certo. Mas antes da gente fazer qualquer tipo de coisa, dá aquele like aqui para ajudar o nosso canal a estar crescendo cada vez mais. Vocês têm ajudado a gente a ir subindo. Estou em busca de chegar, quem sabe, aos 5 mil inscritos e depois cada vez mais. posso contar com a ajuda de vocês? Espero que sim, hein? Vamos lá, continuando, a primeira coisa é que eu vejo muitos engenheiros ou empreiteiros por aí fazendo. Eu chego e faço a primeira etapa de concretagem, eles dividem a concretagem em duas etapas. Eles fazem a primeira etapa de concretagem, com a mesma espessura da viga com a laja, ou seja, naquela mesma altura, do topo da viga e da laja. Aí elas ficam ali escoradas, para ficar suportando, eles esperam ali três dias, uma semana, tomar, que seja, uma semana, para começar a ter um pouquinho de resistência e aí eles vêm para a sua segunda etapa. O que eles fazem? Já que agora eu já tenho um nível de laje, mesmo que não esteja se auto-suportando, mas eu tenho a minha laje ali, eles vêm e colocam, aí agora eles colocam a forma da viga, colocam apoiada na própria laje, que já começou a ter resistência, colocam ali apoiada na própria viga e fazem sua segunda etapa de concretagem, onde vão esperar ela se curar, depois vão tirar essas formas e partir para uma outra etapa de obra. Aí eu pergunto, o que vocês acham? Fazer isso é a opção certa ou a opção errada? Comentem aqui para mim saber se vocês estão tendo o discernimento de fazer um negócio. esperam mais um tempinho, esperam mais um tempinho. Quando vocês estão esperando, se você não se inscreveu, se inscreve aqui, vou fazer muitos conteúdos interessantíssimos para vocês. Então, vamos lá, acredito que já tenha dado tempo de vocês se inscreverem aqui e também escrito o comentário. Então, essa é a etapa errada de se fazer. Por que que ela se torna errada? Primeira coisa, eu vou ter duas idades distintas para o concreto, para a mesma vida. E também tem a questão de, como ela está toda nivelada, eu não tenho como fazer uma boa ponte de aderência. Porque mesmo como fazemos uma concretagem pela metade, nós sempre colocamos um ângulo, né? e também apicoamos ali para quando fazer a segunda etapa, jogámos ali por cima, ela se solidificar, fazer a ponte e não ter problema estrutural nenhum. Até mesmo para não gerar fissuras e tudo mais. Aqui não acontece isso. Então, quando você tirar, você vai ver que depois de um passar do tempo, exatamente na divisa com a outra, como não teve a ponte de aderência, vai vir de ponta a ponta uma fissura horizontal nessa viga. exatamente ali, como se tivesse querendo separar os dois concretos, é o que vai acontecer. Exatamente isso. Ah, mas então, Vinícius, como é que é a maneira correta de se fazer? Como eu disse, isso é feito ao mesmo tempo. Então, vamos lá, como é que eu costumo fazer quando eu faço viga invertida? Tem uma maneira simples e segura de se fazer. primeira coisa, vamos supor que eu tenho uma viga de 42 cm, mas por que 42 cm? Porque eu quero fazer uma tábua inteira de 30 cm em pé. então eu tenho 12 da laje, laje mais viga, né? E dali, do topo da laje para cima, continuo tendo 30, para ter ainda uma tábua em cima dela inteira. Pode ter qualquer medida, mas daqui é para facilitar, para não ter outra emenda de tábua, essas coisas todas. Então, o que que acontece? A cada 20 ou 30 cm, eu pego, sabe aqueles pregos? Pregos mesmo de madeira, só que eu não pego um preguinho qualquer, tem que ser um preguinho um pouquinho mais robusto e mais comprido, com o comprimento que seja pelo menos de 4 a 5 cm ali, acima do meu nível de laje. Então, se eu tenho uma laje de 12, posso tentar pegar um prego de 16, entendeu? Então, o que que eu vou fazer nesse ponto? A cada 20 a 30 cm na parte inferior da minha tábua, boto a tábua em pé, pego aqui, com a ponta de cabeça, vai ficando para baixo e a parte fincada fica aqui, entre na madeira. Vou colocando, vou colocando, vou colocando, vou colocando. até chegar no fim da minha tábua. Quando eu chego ali, aí tem as emendas laterais que eu tinha que fazer. Quando eu chego nessa situação, concorda comigo que a parte de baixo, como eu tenho várias em seguida, se tornou apoio? Então, exatamente isso. Eu coloco elas na posição que vai ficar minha vida invertida, né? Na parte de baixo, eu amarro com arame, né? A armadura pode ser na armadura inferior da laje, vai criando pontos de apoio e como eu tenho a madeira só começando a partir de 12 centímetros, então, o que eu tenho que fazer? Por que eu falei 4 centímetros a mais? Esses 4 centímetros é o quanto de pego vai entrar na madeira. se entrar pelo menos 4 centímetros, está perfeito. Ela vai entrar 4 e vai ficar zerada ali no concreto no topo da laje. Então, ela vai ficar nivelada no topo da laje e daqui para cima é madeira. Olha como é que ficou muito mais fácil. Ah, Vinícius, mas a parte de cima está aberta. Embaixo você está prendendo ali e ela está fixa de um lado e do outro, mas em cima ela está solta. Então, eu posso fazer duas opções. a primeira opção é colocar grampos, faz aqueles grampos por cima, botar até aqui. A gente bota a foto do grampo aqui, pessoal. Está vendo? Esses grampos tem exatamente o formato da madeira, ele tem reto aqui assim, aí aqui nessa ponta tem o buraco para você fechar a madeira, aqui tem o outro e você vai colocando aos mesmos 20 ou 30 centímetros que está a parte de baixo para ela não tentar fazer nem isso nem isso e nem tentar abrir. Ou, cada profissional chama de um jeito, mas é aquela madeira no sentido transversal que você vai pegando ela por cima aqui ou aqui, também com o intuito de fazer ela não abrir. Ou seja, consegue observar que assim, desse modo, ela fica totalmente apertada, ela não tenta se soltar com a etapa de completagem e dessa maneira eu consigo sim concretar ao mesmo tempo tanto a minha viga quanto a minha laje, essa é a maneira correta de se fazer. Então, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo e principalmente se inscreveu aqui, se não é inscrito e você que é inscrito, deu aquele like para ajudar o nosso canal a estar crescendo? Espero que sim e já que eu espero, espero vocês no nosso próximo vídeo live, gente. Tchau!